Precisamos falar sobre Sadio Mané e a sua ótima ação cara, olha o que ele fez Ele praticamente comprou o time né, o Bournemouth 18 que joga a 4ª divisão francesa Segundo informações do jornal La Equipe, o Arsenal Senegalais tem boa relação com o presente do clube que é o Sheik Silla E tinha intenção de comprar a equipe há mais de dois anos, ou seja, desde 2021 que ele vem tentando comprar a equipe Depois de negociações, o Bournemouth 18 passará a ser um clube empresa e o atacante do Alnace será o acionista majoritário a partir de janeiro de 2024 O que isso aqui é o máximo cara Segundo o empresário de Mané, a ação tem o intuito de fortalecer ainda mais os laços entre França e Senegal no futebol Melhor ainda, principalmente para a garotada de Senegal O atacante começou a carreira profissional no Médici e agora voltará a ter relação próximas com o país O clube também se pronunciou depois do acordo explicando que a ideia principal é profissionalizar o futebol local Mano, isso aqui é muito massa, muito top a atitude do Mané Então para mim está a prova disso E para você, comenta aí Tchau, tchau! Tchau!